O Detran deu início ao Programa de Recuperação de Créditos Tributários, o Refis 2025, que garante até 95% de desconto nos juros e multas decorrentes de atraso no pagamento do licenciamento veicular. Assunto para o Rony Oliveira, que está ao vivo com os detalhes. Ô Rony, me tira uma dúvida, é Refis 2024 ou 2025? Quais os detalhes? É com você. Oi, Tracy. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. É o Refis 2024. E olha só, Tracy, sobre esse assunto, sobre os descontos em cima das multas e juros, a gente vai entender um pouquinho sobre como é que vai funcionar isso, já conversando aqui com a diretora do Detran, a Luana Barradas, que vai explicar para a gente como é que funciona esse programa, qual é o valor também do desconto. Aliás, a porcentagem dos descontos, que inclusive já estão valendo a partir de agora. Bom dia, seja bem-vindo ao Piauí no ar. A gente vai entender um pouquinho sobre como é que funciona o Refis esse ano. Bom dia a todos os telespectadores do Piauí no ar. Então, a gente já está com a anistia no ar, no site oficial do Detran. Você entra no site oficial, no banner superior, você já encontra. E é importante destacar que a adesão é até o dia 18 de dezembro. E uma observação importante, aquele condutor que já aderiu ao agonistia e que ela está em vigor, é importante que esse condutor cancele a adesão anterior, para que essa nova tenha acesso e possa desfrutar dos descontos, que vão até 95% de desconto. Vai depender aí da capacidade financeira do nosso condutor. Se o condutor tiver condições de pagar à vista, ele tem desconto de até 95% em cima dos juros e multas do IPVA e licenciamento. Mas se ele optar por parcelar, ele pode dividir em até três parcelas, onde ele vai ter 90% de desconto. Se optar ainda por um parcelamento maior de seis meses, ele terá 80% de desconto. E se ainda assim, sua capacidade financeira for de 12 meses, ele ainda consegue parcelar em 12 meses, com descontos aí até 70% de desconto. É importante também destacar que a parcela mínima do seu parcelamento é de R$ 135. E mais importante frisar também, que aquele condutor que optar pelo parcelamento, ele terá que colocar, sempre estar em dias, em até 90 dias do seu parcelamento, pois aquele condutor que não pagar, deixa em atraso acima de 90%, ele pode ter o seu benefício cancelado. Bom, e para essas pessoas, para elas, as que vão aderir ao programa, o que é que elas devem ter ali em mãos para poder conseguir fazer todos os preencher os requisitos que são necessários? Então, ela precisa ter, basicamente, os dados do seu veículo. É importante destacar que essa anistia é apenas para os veículos automotores. Bom, e aqui, no caso, é para IPVA e licenciamento? Isso, esses descontos são para IPVA e licenciamento, com fatos geradores até 31 de dezembro de 2023. Bom, é importante a gente reforçar, então, antes da gente finalizar o prazo, para as pessoas poderem aderir a isso. Qual é o último dia que as pessoas têm e se, a partir de agora, já está valendo? Já está valendo, né? Sim, a anistia já está valendo. Você pode entrar no site oficial do DETRAN, mas você tem apenas até dia 18 de dezembro, para você poder fazer a adesão. E nós não temos previsão de prorrogação. Então, é importante você não deixar para o último dia e fazer o quanto antes. Bono, muito obrigado por receber a gente. Antes de finalizar, Tracy, eu vou pedir para a nossa produção colocar a cartelinha que a gente preparou. A diretora falou agora há pouco sobre as condições de desconto. Eu vou reforçar só para que fique mais claro para você de casa. Olha só, para as pessoas que vão pagar em parcela única, vai ter uma redução de 95% dos juros e das multas. Para quem desejar optar por parcelar em até 3 parcelas, vai ter uma redução de até 90%. Em 6 parcelas, essa redução será de até 80%. E para as pessoas que optarem por parcelar em até 12%, então, elas terão desconto de até 70% em cima dos juros e das multas também. Então, são essas informações. Tracy, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Rony, por tantos detalhes. É claro, a gente espera que a população consiga atender a mais essa campanha, a mais esse programa que é importante para renegociar, para deixar todo mundo com as contas em dia. Afinal de contas, estamos chegando no fim do ano. Eu tenho certeza que é a meta de muita gente, viu, Rony? Conseguir pagar tudo direitinho e não levar débito para o próximo ano. Muito obrigada pelas informações. Você é sempre bem-vindo aqui dentro do nosso Piauí no Ar.